Minha história começou no interior da Bahia. Pra ser sincera, eu não lembro de muitas coisas, mas a minha irmã mais velha conta que o meu pai e minha mãe, eles bebiam muito e eles brigavam muito. E o meu pai, ele batia muito no meu irmão. São coisas que eu não lembro porque eu era muito pequena. Então, a minha irmã fala que foi por isso que os meus pais se separaram. Depois, ficou morando eu, minha mãe, minha irmã mais velha e o meu irmão. Nós mudamos pra casa da minha avó, mãe da minha mãe. E ali, a minha mãe trabalhava e eu sempre na creche. E era aquela coisa. Com o tempo, a minha mãe arrumou um namorado. E aí, ela começou a namorar com ele e tal. E com o tempo, ela decidiu ir morar com ele. Isso na zona rural. A gente sempre viveu na zona rural. Meu irmão decidiu ficar morando com a minha avó. E foi eu, a minha irmã e o meu padrasto e minha mãe. O meu padrasto e minha mãe, eles bebiam muito. E quando eles bebiam, eles brigavam muito. E eu e minha irmã sempre presenciava as brigas, as agressões, as cachaças, as discussões. E tudo era muito sofrido. Tudo era muito dolorido, né? Até que um dia, minha irmã, cansada de toda essa situação, decidiu ir morar com uma tia. Também ela não queria morar lá onde a gente estava. Tudo era muito difícil por ali. E ela foi. Então, ficou morando eu, minha mãe e meu padrasto. Teve uma vez que o meu padrasto e a minha mãe saíram pra beber e me levaram. E era uma estrada de chão. E estava uma assim... Os dois estavam muito bêbados. Eles estavam caindo de tão bêbados. Eles não estavam conseguindo conversar. E eu chorava muito porque eu não conseguia ajudar nenhum deles. Detalhe, eu tinha seis anos de idade. Ou seja, eu era muito pequenininha ainda. Eu era um bebê. E eu estava com medo do que podia acontecer. E eu lembro que passaram uns caras que estavam no bar, né? Onde meus pais estavam. Minha mãe e meu padrasto. E um desses caras me pegou e me colocou em cima da moto dele. E me levou pra casa dele. Ele era conhecido. Mas eu tinha muito medo. E eu sabia onde ele morava e a distância que era da casa dele pra minha casa. Mas mesmo assim, foi muito estranho. E aí eu cheguei lá, ele aprontou uma cama e eu dormi. Graças a Deus, não aconteceu nada. No outro dia, na hora que eu acordei, eu não vi ninguém na casa. Eu só saí, pulei a cerca e fui pra minha casa correndo. Eu sei que eu só tinha seis anos de idade e eu tinha medo. Hoje eu penso, olha o perigo do que poderia ter acontecido. Porque quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe estava chorando. Com a minha roupa na mão dela. E na hora que ela me viu, ela me abraçou e me beijou muito. Então, tipo assim, ela tinha ficado com medo de terem me pegado e de fazerem alguma coisa comigo. Ou seja, ela não viu quem me pegou. Ela não viu eu subir na moto de alguém. Ela não viu pra onde que eu fui. Poderiam ter me roubado ou ter feito alguma coisa comigo que ela não ia saber. Mas enfim, no outro dia, lá estava minha mãe bêbada de novo. Ela era muito cachaceira, muito bêbada. E foi um dia que ela decidiu que ia me deixar na casa da minha avó. Me deixou na casa da minha avó e foi embora com o meu padrasto. E ali eu fiquei morando na casa da minha avó. Depois eu morei na casa da minha tia. Depois eu morei na casa da minha outra tia. Depois eu voltei a morar na casa da minha avó. Aí uma dessas minhas tias me expulsou da casa da minha avó. Aí eu fui morar na casa de outra tia. Sempre assim, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu e minha irmã ali, sempre com umas sofridas da história, decidimos ligar pra minha mãe e conversar com ela pra nós duas voltar a morar com ela. E ela aceitou. Nós fomos morar com a minha mãe. A gente tava lá morando com ela e pouco tempo depois a minha irmã acabou engravidando, casou e foi viver a vida dela. Hoje eu ainda sou uma adolescente. Eu ainda moro com a minha mãe e meu padrasto. Eu ainda tenho que lidar com a cachaça deles, com o relacionamento tóxico, com as brigas e com as ofensas. E eu confesso que isso me magoa muito. Eu tenho um relacionamento, só que eu sou toda traumatizada. Eu moro de medo de ser rejeitada, de ficar sozinha. Eu sei que eu tenho dependência emocional forte por esse rapaz. E muitas das vezes o que eu preciso é só encontrar um caminho. E eu penso que o dia que eu tiver uma filha, talvez essa seja a minha cura. Eu quero depositar nela tudo que eu não tive da minha mãe. Amor, carinho, atenção e fazer diferente. Eu não quero repetir esses ciclos. Oi My Cats, hoje eu trouxe essa história exatamente pra gente falar sobre esse assunto. Repetir os ciclos dos nossos pais. Hoje, tudo que você vive na sua vida hoje é um reflexo das escolhas que o seu pai e sua mãe fizeram no passado. É efeito cascata. É sempre respinga em cima de você. Então, por exemplo, eu não vim de uma família totalmente estruturada. Mas pra uma família vir estruturada de mim, eu preciso de quebrar um ciclo vicioso que os meus pais colocaram quando eles brigaram, quando eles não foram bem casados, quando eles criaram esse ciclo, entendeu? E eu como filha, eu entro nessa roda. Então, se eu não frear e sair dessa roda, eu sempre vou estar vivendo os mesmos erros dos meus pais. Então, uma mãe que ela é muito agressiva, aí ela trata a filha com muita agressividade, essa filha não cura e tem filho, aí ela vai ser agressiva e aí vai ser... E sempre vai ter até esse filho não querer repetir esse ciclo mais. Por exemplo, a minha mãe, ela teve a oportunidade de me deixar com os meus avós quando eu tinha dois anos. Eu, quando decidi mudar pra São Paulo, tive a oportunidade de deixar o meu filho com os avós e o Adam tinha dois anos. E eu decidi não repetir esse ciclo da minha mãe. Eu decidi fazer diferente. Escolher um outro caminho, uma outra verdade. Um lugar que ela não me colocou antes, eu coloco ela. Então, é sempre muito bom entender isso, que sim, quando a gente tem uma mãe e a gente é filho, quando a gente se torna mãe, o nosso filho é como se fosse a gente e a gente é como se fosse a nossa mãe. Então, a gente tem que fazer, escolher caminhos diferentes e fazer diferente. Quando você fala que o seu pai e sua mãe se separaram porque o seu pai bebia muito e brigava muito com a sua mãe e separaram, aí você conta que logo depois a sua mãe começou um relacionamento em que ela vive a mesma coisa que vivia com o seu pai, significa que a sua mãe só trocou o personagem. Mas o papel do personagem é o mesmo. Ou seja, ela só mudou o homem. Mas o que o homem vai viver dentro do relacionamento é a mesma história, é o mesmo texto, é a mesma coisa. Porque é a sua mãe que precisa de melhorar. Uma pessoa, quando ela é viciada em álcool, ela vai atrair um homem alcoólatra. Uma mulher, quando ela se submete muito a sempre ser agredida, ser agredida, e ela não busca ter voz e ter uma cura, ela sempre vai atrair homens que vai agredir e agredir. Entendeu? Porque é a energia que ela está vibrando. Então é muito importante a gente lembrar aqui que a gente não precisa repetir os ciclos dos nossos pais, que a gente pode fazer tudo diferente. E lembrando que, quando você está num relacionamento sofrido, você termina esse relacionamento e entra num relacionamento que parece muito com o seu outro relacionamento, só mudou os personagens, é você quem precisa de mudança. Você precisa de colocar um freio nos seus relacionamentos e se modificar, mudar, buscar autoajuda, evoluir, prosperar, pra assim você ser uma mulher de alto valor e conseguir atrair um homem de alto valor. Caso contrário, você sempre vai ser traída e atrair um homem que trai. Ser traída e atrair um homem que trai. Por quê? Porque você precisa curar esse processo, entender que não são todos os homens que vão trair, entender que você não quer, que você não merece, que você pode ter alguém legal, entendeu? Pra você mudar a sua cabeça. Então, enfim, um assunto muito amplo, mas eu deixo um pouquinho do que eu acredito que eu senti dessa história. Muito legal você não querer repetir os erros da sua mãe, entendendo que a sua mãe, ela precisa de cura também, de melhora, senão ela sempre vai ficar dentro de relacionamentos tóxicos e abusivos. E que você tenha tudo o que você desejar, que você seja curada, que você encontre o amor próprio, que você encontre a mulher forte, selvagem, guerreira, determinada dentro de ti e que você faça tudo diferente, com certeza, da sua mãe, se você não gosta dos ciclos que ela está pegando por aí. Deixa nos comentários como é o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, o que você acha que você repete de ciclo dela, o que você acredita que você não faz e que você não quer fazer de jeito nenhum. Me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.